Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Mundial, aqui é Maicon Pitas para mais um programa Espírito Livre, aquela nossa meia hora para a gente falar da nossa vida interior, entrar no nosso eu, voltar, né? A gente fica tão, às vezes, formatado na loucura do dia a dia, nos ideais da sociedade, do que tem que fazer, na correria, esquece de olhar para a nossa alma, esquece de viver o nosso melhor, e o intuito do programa é sempre esse, é você olhar para si, voltar para a sua alma, para o seu espírito, né? E hoje, eu estava vindo para cá pensando, eu estou nesse tema de mediunidade há algumas semanas já, e o quanto a gente entra, né? Eu venho explicando isso a cada programa, da nossa sensibilidade mediúnica, como isso é uma conversa com os outros planos, né? Com o plano extrafísico, como perceber isso no seu dia a dia, como perceber isso na sua vida, e muitas vezes a gente acaba entrando na energia do outro, né? Acaba permitindo que o outro, é... invadindo você, você acaba deixando, se preocupando demais, a gente acaba se intrometendo, a gente acaba na preocupação, né? Acha que, porque gosta, tem que pegar os problemas das pessoas e colocar dentro de você, e você acha que o outro não tem capacidade de se resolver só, né? Uma pretensão muito grande, uma pretensão mesmo, muito grande sua, de acreditar que o outro não tem capacidade, às vezes, de resolver seus próprios problemas, não que a gente não possa fazer uma ajuda de vez em quando, não que a gente não possa estar ali disponível para que a pessoa se melhore, mas muitas vezes a gente não sabe fazer isso da melhor forma possível, e acaba se preocupando e acaba entrando em umas paranoias do que a pessoa está vivendo. E isso, a gente não tem um entendimento, nós, infelizmente, não temos uma educação energética, né? E acaba se envolvendo energeticamente com a pessoa, num sentido de se ligar tão profundo, que você começa a sentir em você, no seu corpo, tudo o que a pessoa está sentindo. Você começa a sentir em você todo o astral da pessoa, você se liga em todo o astral da pessoa ali e acaba ligado. E, lógico, né? O que é bom e o que não é. E, muitas vezes, o que não é, porque você está já na preocupação, já de alguém que não está muito legal, e, de repente, você está com todos os sintomas do que a pessoa está sentindo no corpo, do que a pessoa está sentindo no emocional, e daí, às vezes, você percebe, o corpo vai reagir, porque é pela inteligência corporal que isso se manifesta, né? E a gente tem que começar a entender que a inteligência corporal, ela não se limita no nosso corpo físico, ela está no nosso corpo astral, nosso corpo bioenergético, nosso corpo emocional, ela está nesses corpos, assim, e o corpo físico faz uma leitura disso para a nossa realidade aqui, para a gente ter a nossa percepção na realidade. Mas vai além. E é lá que isso se manifesta, e é lá que isso se liga, e você começa a perceber em você. Às vezes, você está lá, né? A pessoa manda uma mensagem, manda lá um WhatsApp para você, e você, de repente, já se assusta, né? Com o problema que ela está passando, você já fica preocupado, você já começa a criar um monte de fantasia do pior que vai acontecer. E muitas vezes é drama. É drama, é drama. A pessoa está ali, ela vem com grande drama, e às vezes não é um olhar lúcido. O que ela precisa é que você tenha um olhar lúcido. A melhor ajuda é sempre um olhar lúcido para o problema do outro. A gente precisa não mergulhar no problema do próximo, a gente precisa realmente dar um passo atrás e olhar de uma forma mais lúcida para aquilo que está acontecendo. Não eu vou mergulhar ali, porque se eu mergulhar, eu vou me envolver totalmente naquele problema, e isso vai me fazer mal. E que ajuda que eu vou estar podendo dar para alguém dessa forma? Se eu acabo me envolvendo mais no problema dela do que ela mesmo. Porque a gente sabe, né? Todo mundo adora fazer um drama. Ah, gosta de jogar um drama, falar, ah, eu estou com isso. Tem uns que são mais, tem outros que são menos, mas todos nós, uma hora ou outra, gostam de fazer um draminha, porque gostam de um reconhecimento, gostam de um colo, né? Gosta de um aplauso, gosta que o outro se preocupe com você, porque daí você se sente importante. Aí você ali, naquele momento, acaba se sentindo muito importante. E é isso. Quando a gente começa a se envolver energeticamente, a gente faz isso, mas se soubesse que nível energético isso pode provocar em você, como isso pode te fazer mal, e como isso te faz mal. E quando a gente fala desses níveis de sensibilidades, né? Que a mediunidade tem, que todos nós somos, e os níveis vão, uns são mais ostensíveis, outros menos. E quando a gente fala de quem está com um nível maior, né? Mais ostensível, está muito mais sensível, isso é muito prejudicial. Porque você acaba se envolvendo sem necessidade. Sem necessidade, você vai se ligando com aquela pessoa numa preocupação que não teria sentido. Ah, Marco, mas eu preciso me preocupar, é minha mãe, é minha irmã, é minha nora, é meu filho, é isso, é minha neta, é meu amigo, enfim, é meu vô, seja lá quem for. Eu preciso me preocupar porque eu amo, quer dizer, quanta besteira, né? Quanta besteira que a gente entra porque acredita que, ah, porque eu amo eu tenho que me preocupar, porque quem ama se preocupa. A preocupação já é uma grande fantasia negativa porque você não está se ocupando, você não está ajudando, você não está ajudando, você não está ajudando ninguém assim, você está mergulhando no drama do outro. Porque se ele tivesse vendo as adversidades com mais lucidez e às vezes a gente não consegue ver, lógico que não. Às vezes a gente está passando por situações mais difíceis, mais complexas e a gente não está conseguindo enxergar e quando vem uma ajuda de fora é que vai clarear as nossas ideias. E se eu não tenho essa clareza, o outro vai poder às vezes me mostrar. Mas, se você vai na preocupação, você já está pensando também como o outro no pior. Ah, a pessoa vai entrar em depressão, né? Ela está passando por um problema ali, ela vai ficar mal. O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Você não pode fazer nada. Porque é o outro. Você pode às vezes dar um apoio, você pode dar uma palavra amiga, você pode fazer aquilo que lhe é cabido, mas também você não pode mergulhar no problema porque isso vai para o seu corpo energético. E quando você vê, você está pior do que a pessoa. Porque ela começa às vezes a te vampirizar, sugar a sua energia porque ela já está ali em um nível baixo energético, porque não está bem emocionalmente, não está bem mentalmente, ela já está ali precisando se abastecer de algo e você está lá para alimentá-la. Então, vamos se desligando dessas energias. A gente precisa. A gente precisa parar de ficar dando tanto poder para essas energias, tanto poder para essas pessoas. Ah, Maicon, mas eu amo, mas eu gosto muito. Mas não estou falando para você parar. gente, é aprender, não é parar de amar, você saber, saber ajudar, é saber ajudar. Saber ajudar precisa de lucidez. Saber ajudar precisa de maturidade. E não tem nada a ver com parar de amar, com indiferença. Porque quando eu falo, você está se importando muito com o problema do outro, você está colocando muito o outro dentro de você, você já acha que precisa agir com indiferença e essa indiferença já é parar de gostar, já é parar de amar, já é... Não, não é isso. É ter maturidade emocional, é saber ajudar o outro, é saber dar aquilo que o outro precisa e às vezes o que ele precisa é que você seja mais duro e às vezes o que ele precisa é ficar no tempo dele, às vezes é uma palavra amiga. Então, eu vou estar ensinando daqui a pouco como você começar a se desligar, você começar a se desligar dessas energias para ficar bem porque você precisa se desligar, deixar o outro lá, no canto dele e você ficar bem na sua energia porque senão você se atrapalha, você está vendo como sua vida está andando. Eu já vou ensinar. Antes disso, eu vou passar a agenda lá do espaço Filhos da Libertação, meu espaço aqui em São Paulo, o que vai estar rolando esse fim de semana. Vai estar começando sexta-feira agora, dia 15 de fevereiro, curso de bruxa, com a Maga Pitas que esteve aqui comigo há duas semanas atrás. Esse curso de bruxa é um fantástico, um curso que ela preparou de 12 encontros, na verdade, o módulo 1 é uma iniciação onde ela vai apresentando a história da bruxa, como se ligar com a natureza, a magia natural, como você se ligar com o todo, o sagrado feminino, enfim, são vários elementos, a magia da alma, onde começa o princípio da magia, como você levar isso na prática, no dia a dia, nos dias atuais. Então, ela vai ensinando ali muitas magias, ela vai ensinando como você despertar a bruxa interior, porque a bruxa é a consagração com o universo, consagração com a natureza, com o todo. Então, ela vai ensinando como você desperta. Isso é só o primeiro módulo, tá, gente? Isso é só uma iniciação. Então, tem muito conteúdo esse trabalho dela, esse curso que ela vai estar realizando. serão 12 encontros às sextas-feiras, tá, serão 12 encontros às sextas-feiras. Começa agora dia 15 de fevereiro, das 20h30 às 22h, é no período da noite, porque é um horário bom, às vezes você trabalha, já sai do serviço, já dá para chegar lá, fica no bairro do Tatuapé, o espaço, né, bairro do Tatuapé, ao lado do metrô Tatuapé. Então, é muito fácil acesso, você está do lado do metrô, da radial, da marginal, tem fácil acesso, tem um shopping na rua, dá para você às vezes parar o carro, tem estacionamento, próximo também, então é muito fácil o acesso ali. Para mais informações, é só você ligar lá no 11-2639-3655, 11-2639-3655, ou mandar uma mensagem no WhatsApp, no 11-98-640-5822, 11-98-640-5822, fala lá, tira suas dúvidas para esse curso, começa agora, sexta, vamos fazer, porque é realmente para trabalhar essa sua integração com tudo, tá? E também, no sábado, vai estar tendo um curso muito legal lá, de alinhamento de chakras com cristais, com a terapeuta Cecília Oliveira, ela já deu alguns outros cursos lá no espaço, o pessoal gosta muito do trabalho dela, e ela vai estar ensinando lá, todo, como funciona cada chacra, né, tendo esse entendimento, como utilizar os cristais, qual é o potencial que o cristal pode trazer para alinhar, para equilibrar você com chakras, e esse curso serve, tanto para você se trabalhar, e às vezes para você também, né, trabalhar como terapeuta, e ajudar as pessoas, e fazer disso realmente um trabalho, tá? Então, esse curso, alinhamento de chakras com cristais, com a Cecília Oliveira, vai rolar agora sábado, dia 16 do 2, tá? Dia 16 do 2, sábado agora, das 10 às 16 e 30, das 10 às 16 e 30, então, para mais informações, de novo, o telefone, 11 26 39 36 55, 11 26 39 36 55, ou WhatsApp, no 11 98 640 58 22, 11 98 640 58 22, o espaço fica na rua Gonçalves Crespo, 227, no bairro Totopé, ao lado do metrô, não dá nem 5 minutos, não dá nem na rua do Shopping Boulevard, ali é muito fácil o acesso, tá? Então, vamos voltar aqui rápido, como a gente se liga, né, gente? Como a gente permite isso acontecer, sabe? A gente vai permitir, porque a gente permite, eu sempre falo aqui, a responsabilidade é nossa, ninguém é vítima, não, se você está sendo vampirizado, se você está sendo obsediado, né, e a gente entra muito nessa energia de obsessor, encarnado, porque é a nossa comunicação aqui diária, é com os encarnados, né, você está vivendo ali, trocando muito com os encarnados o tempo todo, e se preocupando muito com eles, e permitindo ele entrar em você, na sua preocupação, na sua importância excessiva, se a pessoa fala de você, você já fica mal, se ela te critica, você não pode ser criticado, né, porque você dá muita importância para a crítica, você dá muita importância para o que os outros estão falando, você não está do seu lado, sabe, você não está com você, não está ali se motivando, se pondo o seu melhor, não está se alimentando com o seu melhor, você está esperando que o outro te reconheça, que o outro te dê, aquilo que você não dá, e quando a gente vive assim, né, esperando de fora, muito preocupado, o que o mundo está achando do seu desempenho, como ser humano, como profissional, como marido, como esposa, seja lá o que for, como mãe, como amigo, enfim, muito preocupado, o que o mundo está achando do seu desempenho nessa realidade, como se o mundo estivesse preocupado com você mesmo, porque as pessoas não estão, gente, realmente as pessoas não estão, isso é ilusão nossa, que entra numa pretensão muito grande de certo e errado, sabe, às vezes a pessoa fala alguma coisa ou outra, porque fala mesmo, mas ninguém está tão preocupado como você está agindo, isso é uma paranoia sua, você deveria deixar a vida mais leve, levar a vida de uma maneira mais solta, ser o que você é, permitir acontecer o que pode acontecer, fazer aquilo que você pode nesse instante, parar de se levar com tanta pressão, com tanta pressão, sabe, com tanto, uma mão tão pesada, se levar mais na boa, você pode fazer o que você pode, as coisas estão acontecendo aí, conforme o seu espírito vai permitindo, e você pode brigar na sua cabeça, mas é o seu nível de evolução, você está no caminho da sua evolução, então, para de se obrigar, para de se pressionar tanto, e uma das melhores formas da gente ir se desligando, é ir prestando atenção, porque nós temos mecanismos em nós, que estão falando o tempo todo o que está fora do seu natural, e eu falei, a mediunidade está na inteligência corporal, e a inteligência corporal não se restringe só ao campo físico, ela vai ao campo astral, energético, bi-energético, vai ao campo emocional, enfim, a vários corpos que nós temos, e ali já é uma grande resposta, de como você pode ir se desligando, de como você pode ir tirando essa importância, fazendo uma meditação muito bacana, que é você parar um momento, e quando eu falo meditação, você não precisa ficar em nenhuma posição, você só para com você, o momento pode ser agora, às vezes você consegue fazer isso, até você está no seu trabalho, você para um pouco com você, enquanto você está ali, se concentra em você, ou você está ouvindo em casa, enfim, se concentra com você agora, respira um pouco, inspira, e expira, e vai percebendo, deixando o seu corpo falar, onde ele está desconfortável, às vezes uma dor na nuca, às vezes uma dor no estômago, incômodo, presta atenção onde está o desconforto, peso energético, que você esteja sentindo, uma pressão na cabeça, presta atenção em você, onde está esse desconforto, e pergunta, de quem é, porque isso não é seu, de quem veio, em que situação que você se conectou a isso, que você deu muita importância, com quem foi, vai vir na sua mente, na hora, de primeira, tal pessoa, foi tal lugar que eu entrei, foi tal momento, da semana passada, dessa semana, de hoje cedo mesmo, eu já me preocupei, liguei o WhatsApp de manhã, já veio uma mensagem, aquilo já me deixou meio desequilibrado, olha, e aquele momento que você já tem a resposta, já fala, não, isso não é meu, isso não faz parte de mim, isso não é o meu natural, eu não permito, que isso fique em mim, eu corto, mas você precisa pôr propriedade em você, eu corto, eu me desligo dessas energias, eu me desligo dessa vibração, eu me desconecto, de todas essas ondas, e vibrações energéticas, que não, estão no meu natural, não fazem parte da minha origem, não fazem parte de mim, não são benéficas, a minha evolução, ao meu melhor aqui, nesse momento, eu corto tudo isso, pode ser que o corpo reaja, com uma vontade de, às vezes até no banheiro, meu corpo quer tirar, e vai deixando, vai um pouco no banheiro, vai, tira isso tudo, mas vai cortando, eu me desligo, dessas ondas, eu me desligo, dessas vibrações, essas vibrações, não fazem parte, do meu natural, eu fico, no meu natural, e vai fazendo, esse exercício, e você vai percebendo, que você vai se desligando, dessas ondas negativas, que você vai se desligando, dessa negatividade, e nisso, eu estou falando de mediunidade, já faz um tempo, semana passada, rolou a semana da mediunidade, que foi da segunda a sexta passada, que foi um evento 100% online, 100% gratuito, que eu estava dando aí para vocês, e ainda está disponível, se você quiser assistir, vai ficar até domingo no ar, até domingo agora, se você quiser assistir, só mandar um e-mail, no contato, arroba, maicondepitas.com.br, contato, arroba, maicondepitas.com.br, já estão todos os vídeos lá, você envia, a gente envia o link, você assiste, é gratuito, é um presente, que eu dei para vocês, que é uma prévia, do curso, que eu vou estar dando agora, então, vai ficar, esse, esse semana da mediunidade, fica até domingo, que é uma prévia, do curso, de desenvolvimento mediúnico, que eu vou começar a realizar, a partir de agora, dia 20 de fevereiro, esse curso é voltado totalmente, para a sua educação mediúnica, mas para o dia a dia, não tem nenhuma conexão religiosa, não tem nada a ver com religiosidade, é para essa prática diária, essas questões que a gente tem, a gente precisa ter essa educação energética, a gente precisa, ter esse entendimento energético, ter esse entendimento de sensibilidade, às vezes você tem afinidade, com algumas religiões, que trabalham, com mediunidade, mas não quer trabalhar, não quer estar lá dentro, no centro, ou quer ter um entendimento maior, quer ter, porque às vezes você fica muito ligado, de como é a mediunidade, para esse trabalho, como é essa conduta, mas precisa ter uma conduta, para o dia a dia, de como que você vai ficar bem, na hora do seu happy hour, como você vai ficar bem, na hora, que você está em casa, que você está com você, que você está trabalhando, enfim, na prática diária, a gente precisa ter, esse entendimento, às vezes eu vou no lugar, e fico mal, e eu preciso saber, como que eu estou vibrando, onde que eu estou sintonizando, então, o meu curso é totalmente voltado para isso, para esse desenvolvimento, para essa educação mediúnica, é um curso realmente, de educar mediunicamente, e, o que é bacana, esse ano, pela primeira vez, eu estou fazendo ele, online também, tá, é um projeto novo, que eu estou realizando, tem muita gente, de longe, ah, quando vai ter esse curso online, online, como ele não tem, nenhum tipo de desenvolvimento, com incorporação, né, ele pode, ele tem muita prática, mas ele pode ser feito, você pode fazer em casa, você pode fazer sozinho, não tem, nenhum perigo, de você estar ali, né, então, eu vou estar realizando ele, presencialmente, online, as aulas presenciais, que começam, quarta-feira que vem, serão gravadas, em videoaulas, né, serão todas gravadas, são 16 encontros, são 16 encontros, que eu vou estar trabalhando ali, quatro meses, que a gente vai estar trabalhando, então, é um curso, com muito material, né, com muita coisa bacana, que eu preciso ali, de quatro meses, para ir desenvolvendo, para ir trabalhando, são, é muito conteúdo, então, você vai tendo esse período, para ir se trabalhando, e pode fazer isso, na sua casa, e pode fazer isso, à distância, como vai ter, a galera ali, né, que vai estar presencial, e as aulas serão gravadas, às vezes, uma dúvida, que eles estão fazendo, pode ser uma dúvida sua, e aquilo, na hora que você está assistindo, já, já resolve ali, mas também, você pode estar enviando e-mail, na hora que você está no curso, né, eu vou estar respondendo, durante as aulas, vai ter um conteúdo, material de apoio, exclusivo para os alunos, ao vivo, durante o curso todo, né, alguns dias, a gente vai estar fazendo, algumas lives, num grupo fechado, vai ter um horário certo, e a gente vai estar trabalhando ali, então, vai ser um curso muito bacana, curso de desenvolvimento mediúnico, vai ser uma turma fechada, então, você vai estar podendo comprar, até, se inscrever, até um certo tempo, né, o curso começa, quarta-feira que vem, presencialmente, então, se você está em São Paulo, quer fazer presencial, é só ligar lá no, 11, 26, 39, 36, 55, 11, 26, 39, 36, 55, vai ser, começa dia 20, de fevereiro, às quartas-feiras, das 20 e 30, às 22, das 20 e 30, às 22, tá, e daí, você quer fazer presencial, ah, Michael, eu não posso fazer presencial, daí, você pode fazer online, que daí, começa uma semana depois, né, porque é gravado, e uma semana depois, está disponível, né, no, no site lá, para você assistir, tem esse delay, e o curso vai ficar disponível por um ano, é um material que fica disponível por um ano, para você estar assistindo ali, estudando, então, fica bastante tempo, né, esse é um curso fechado, porque online, porque mesmo que é online, eu vou fechar aquela turma, porque é uma turma que eu tenho que estar trabalhando, mesmo a distância, dando um suporte ali por um tempo, porque já é um curso de desenvolvimento, tem muita prática, então, espero vocês, para fazer o curso de desenvolvimento, o Médio Único, para você ter esse entendimento, está na hora, você precisa, né, é muita coisa que se sente, é muitas situações, você precisa ter essa educação, então, é só ligar lá no 11, 26, 39, 36, 55, 11, 26, 39, 36, 55, ou mandar uma mensagem no WhatsApp, no 11, 98, 640, 58, 22, 11, 98, 640, 58, 22, e tirar suas dúvidas, tá, queria agradecer a todos, para quem quiser me acompanhar nas minhas redes sociais, é só ir lá no Facebook, na página do Facebook, Michael Peters, lembrando que é Michael com K, Instagram também, né, tem a página do espaço, Espaço Filhos da Libertação, que lá você vê também a programação dos outros profissionais, e também entrar no meu site, www.maicondepitas.com.br, www.maicondepitas.com.br, lembrando que é Michael com K, lá você vê toda a minha programação, os cursos que tem online, as disponíveis lá, e meu canal no YouTube, Michael Pitas, que sai vídeo 3 vezes por semana, e hoje sai um vídeo, daqui a pouco, às 11h30 da manhã, onde eu vou estar com um tema bem legal, vou estar com o Mike Carvalho lá, então vai ter um tema bem legal, espero que vocês, tá? Se inscreve lá no canal, tem bastante conteúdo, até para estudar. E muito obrigado a todos, até quarta-feira que vem, às 9h da manhã, um abraço, obrigado pela audiência.